Meu nome é Camila Samara Alves Soares, eu sou membro do Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre Cotidiana em Saúde no PECS. Eu vou apresentar para vocês um produto oriundo do projeto Saúde em Foco, Pesquisa em Educação Básica, que contou com o apoio financeiro da FAPEMIG, o álbum de figurinhas Turma do Barreirinho. Ele foi desenvolvido na Escola Municipal de Barreirinho, em Imbirité, e por isso ele recebeu este nome. Bom, o álbum de figurinhas Turma do Barreirinho, ele surgiu da necessidade de se trabalhar com a promoção da saúde na escola. E ele tem como objetivo discutir noções de saúde relacionadas a cidadania, solidariedade, meio ambiente, higiene corporal, alimentação saudável, atividade física, prevenção de acidentes e violência. O álbum de figurinhas, ele foi criado e desenvolvido pelos membros do NUPEX, incluindo os desenhos das figuras, para apoiar os professores da educação básica no trabalho de promoção de saúde na escola. A diferença deste álbum em relação ao que já existe é que ele é uma forma interativa e lúdica de discutir a saúde e auxilia o processo ensino-aprendizagem. Ele contribui com o avanço do conhecimento por ser inovador, interativo e de usar o lúdico no processo ensino-aprendizagem. O seu impacto para a sociedade é a possibilidade de redução das vulnerabilidades das crianças, incentivando-as na busca de autonomia e na tomada de decisões ligadas e relacionadas à saúde. Legenda Adriana Zanotto